Música É com grande alegria que eu estou aqui, primeiramente, a agradecer a Deus por essa grande oportunidade. Estou aqui representando a Secretaria Municipal de Educação nessa grande homenagem. Então nós vamos dar início à abertura oficial desse grande evento com a banda Mestre Adelino, no qual vai estar homenageando a todas as mulheres. Música Boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos e nós estamos assim felizes porque mulher é mulher. E desde 1857, que a luta daquelas 120 mulheres em busca dos seus direitos, que elas se tornaram ilustres a estarmos nos doando, a homenagearmos no dia 8 de março, por elas, pela luta, diz, de onde elas lutavam por a minoria das horas trabalhadas, 16 horas trabalhadas e elas lutavam por 10 horas trabalhadas. E nos deram o direito de nós termos esse dia em homenagem. E nós ficamos felizes por isso. Agora vamos passar, né, para a diretora do museu, a Ana Geralda, para fazer os seus agradecimentos. Boa noite. Digníssimas mulheres, presidente, secretária Vita, doutor Eduardo Mozan, vereador e homenageadas, comunidade local do Centro Histórico, é com imensa satisfação que essa casa recebe todos vocês, de braços abertos, neste evento dedicado às mulheres. Quero agradecer carinhosamente a todos os colaboradores deste evento. A Gráfica Porto Nacional, na pessoa da nossa querida amiga Virgínia, ao Marcelo Gutiérrez, meu grande irmão, companheiro, ao padre Paulo Sérgio, ao pároco padre Pedro, ao querido amigo Edson Ferreira, à professora Eliane, à minha amiga Delma, em especial a você, todo o meu agradecimento por me ajudar desde a época da APAI e até hoje continua me ajudando nos eventos. a professora Annalise, gestora da Escola Especial Manchilina Braga e todos os seus funcionários, a minha amiga e irmã, professora Zô. Não poderia deixar de falar de vocês sem derramar lágrimas, porque foi naquela casa que passei 12 anos dedicando à arte e que meu trabalho sobressaiu. Amo vocês de coração. Aos quatro alunos especiais que estão aqui, Lorena, Meriele e Josie Etião, meu muito obrigado de coração. Ao amigo Heldo, da H.S., muito obrigado. A amiga Tata, a professora Lucélia, a colega Sineide, aos colegas de serviço do museu, meu muito obrigado, Pretinha, dona Edilza, recém-chegada, Maria Providência, Glaucia, as colegas do arquivo que me ajudaram no meio de esforço em ajudar a trabalhar a ornamentar hoje, a Maria, a Neta, a Helena, muito obrigado por apoiar neste grande evento. Quero agradecer ao prefeito Antônio El, aqui na pessoa da dona Gino Orar, por essa oportunidade de estar aqui dentro do plano de ação. quero criar uma videoteca folclórica regional dentro do museu e nacional, para que possa o museu atender a clientela da faixa etária de 3 a 8 anos. Quero também, no mês de junho, com a ajuda do prefeito Antônio El e da secretária de Cultura, já peço de já, de antemão, realizar aqui um documentário do maior São João, que é o São João da Paraíba de Campina Grande. Já contatei com eles, eles irão vir, duas pessoas, para mostrar todos os acervos culturais do São João da Paraíba, que é o maior São João do Brasil. Quero também, aqui dentro dos meus planos, criar uma galeria sacra, onde já ganhei todos os acervos da irmã Marta, através da irmã Solange. E também alguns religiosos, através do padre Edmilson, que ficou de conversar comigo para fazer doação. Quero também expandir essa biblioteca e torná-la em biblioteca cidadã com café literário, para que as pessoas que venham ao museu, elas possam também saborear um café e ler um bom livro. Quero também fazer um grande projeto, que é a comunidade e o museu, para que a comunidade do centro histórico sinta também um funcionário responsável pelo museu. Não só os funcionários dessa casa, sejam comprometidos em zelar, em preservar e também participar dessa identidade cultural e histórica de povo nacional. Quero com imenso carinho agradecer todas as mulheres homenageadas, que por mim foram escolhidas, porque todas vocês têm uma história de grande e valiosa contribuição em Porto Nacional. E eu, em nome da Virgínia, eu quero cumprimentar todas as mulheres e da Dona Iara, que com fé em Deus, minhas futuras presidentes e vice da Paz de Porto Nacional. Eu amo de coração. E quero encerrar minhas palavras dizendo às colegas da Pai, meu muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigada. Agora nós vamos passar para a professora Osvaldina, que vai fazer a declamação de poesia dedicada à mulher. É o seguinte, eu vou ler uma poesia dedicada às mulheres. Ninguém me conhece como Osvaldina, não é o que chamamos Osvaldina? É a Tatá, né? Professora Tatá. Alma de mulher. Alma de mulher. Nada mais contraditório do que ser mulher. Mulher que pensa com o coração, age pela emoção e vence pelo amor. Que vive milhões de emoções num só dia e transmite cada uma delas num único olhar. Que cobra de si mesmo a perfeição e vive arrumando desculpa para os erros daqueles a quem ama. Que hospeda no ventre a outras almas, dar à luz e depois fica cega diante da beleza dos filhos que gera. Que dá asas e ensina a voar, mas que não quer ver partir os pássaros, mesmo sabendo que eles não lhes pertencem. Que se enfeita toda e perfuma o leito, ainda que seu amor nem perceba mais tais detalhes. Que como numa mágica, transforma em luz e sorriso as dores que sente na alma, só para ninguém notar. E ainda tem que ser forte para dar os ombros para quem mede se precise chorar. Feliz do homem que por um dia souber entender a alma de uma mulher. É difícil eu não me emocionar com os alunos da PAI. Principalmente que aqui está a marca do meu trabalho com a professora Jô. Foi 12 anos de parceria na sala de arte. E assim, nós criamos essa apresentação, mais a dança folclórica. E elas foram vencedoras do Festival Nossa Arte e irá representar o Tocantins no estado do Maranhão, em novembro. No estado do Maranhão, em novembro. E elas foram vencedoras do Maranhão, em novembro. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Eu gostaria de estar passando um bangalô de chocolate Para todas as mulheres que aqui vieram. Entende que levem um bangalô de chocolate para casa, para que a vida de vocês seja adocicada. É doce? Doce, doce. Quero um bangalô de chocolate, com gradinhas na frente, um luluzinho que late, peixinhos verdinhos nadando no lago azul. Lá dentro do jardim, lá dentro do jardim, passarinhos cantando pra vocês e para mim. Lá fora, amores, a meninada brincando, uma gaiola dourada e um papagaio falando que amor. E assim, então, uma felicidade irá morar conosco eternamente, se vocês quiserem. Viva as mulheres! Parabéns! 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 É verdade! Parabéns! Tá bom? Agora vamos tirar as nossas três! É! Seus três! Música Um pouquinho da dor que alguém tem que levar Cativou, disse alguém, laços fortes criou Responsável tu és pelo que cativou No deserto tão só, entre homens de bem Vou tentar, vou tentar cativar, cativar Viver perto de alguém Para vocês! Aplausos Aplausos